Este vídeo é pra quem adora uma atividade, né Tatá? Super atividade! Eu gosto, você gosta? Adoro! E aqui no box de atividades da Copac, vamos mostrar o box do Hot Wheels e da... Barbie! Tá modelinho hoje, hein? Hoje eu tô! Vamos conferir! E o que que vem aí? Uma carta gigante com arte dos dois lados. Também temos aqui 26 cartas que nós vamos mostrar os 5 jogos que vem nessas box, hein? Fora isso, vocês encontram 7 páginas de muitas atividades aqui pra pintar, pra se divertir. Aqui tem muitas! Muitas! E com o que que você usa essas atividades? De gessera. Eu uso adesivo! De gessera e adesivo pra completar suas atividades aí. E bora jogar! Vamos lá! No jogo memória sequencial, vamos usar todas as cartas que tem nome de profissão. Porque a ideia é decorar aqui a ordem que a Barbie vai escolhendo aqui a sua profissão. Então a gente embaralha todas as cartas e coloca aqui no centro da mesa. Eu viro a primeira carta e falo. A Barbie escolheu ser cientista. Aí é a vez agora da tia Tatá. A Barbie escolheu ser cientista e surfista. Só que a ideia é você virar primeiro antes de falar. Então beleza. Cientista, surfista, né? Bombeira. Então a Barbie escolheu ser cientista, surfista e bombeira. Primeiro vira e depois fala. A Barbie escolheu ser cientista, skatista, bombeira e bombeira. Errou! Por quê? Porque ela escolheu ser surfista, não skatista. É aqui ó, cientista, surfista, não skatista. Ai caramba! Ou seja, se você estiver jogando com várias pessoas, você divide essas cartas entre as pessoas. E quem falou errado não leva nenhuma carta. No caso eu estou jogando eu e a Tatá, então eu levo todas. Vamos mais uma vez? Vamos e ganha quem tiver o maior número de cartas no final. Então vai lá Tatá, vira uma carta. A Barbie escolheu ser cientista, produtora e jogadora. A Barbie escolheu ser cientista, produtora, jogadora e surfista. E agora? A Barbie escolheu ser cientista, skatista, jogadora, surfista e surfista. Não! Ai ai ai! Não, não tem skatista. Não tem? Não, ela era cientista, depois produtora, jogadora, surfista e surfista. Então levo mais cartinhas e já sabemos quem ganhou! Puxa vida! No jogo do mico você vai usar um par de cada carta que veio. Vamos começar aqui com o Hot Wheels. Lembrando que no jogo do mico temos que usar uma carta que aqui no caso é o Rip Rod, que ele vai ser o mico da vez. Então a ideia é não ficar com essa carta na mão. Vamos embaralhar e distribuir para os participantes. Eu divido o baralho em duas partes. Tatá, escolhe aí a sua parte. Eu quero este aqui. Beleza. Já vamos baixando aqui na mesa os parzinhos que a gente for tendo, ok? Então ó, eu já tenho este parzinho. Já tenho esse daqui também. Tenho esse. E sobraram três cartas aqui. Então temos três par cada um, né? E a ideia do jogo é o seguinte. A pessoa que tem menos cartas, pega uma carta aqui ó, da mão do seu oponente. Pega aí, Tatá. Escolhe uma. Vê se forma algum par aí possível. Se formar, você baixa na mesa. Agora é a minha vez de jogar. Ela já baixou um par, então vou ter que pegar esse daqui. Esse daqui, formei um par ó. Fiquei comigo. Já no jogo da memória, nós vamos selecionar os pares das cartas. Depois, embaralhamos e viramos todas de cabeça para baixo. O objetivo do jogo é encontrar mais pares. Isso aí. Então a gente vira uma carta cada vez. Eu vou virar essa aqui que ia passar. Aquele ia virar já ó. Peguei, peguei. Já peguei um parzinho aqui ó. Nesse caso, ele continua. E aí ó. Eeeeh! Ó, puxa vida! Tá, dois já, hein? Vamos achar que é marmelada isso aqui, hein? Vamos achar que é marmeladinha. Ó, meu Deus! Nossa, tá demais, hein? Ih, eu acho que eu já ganhei, hein, Tatá. Você tem uma memória de elefante. Ah, ó. Olha aí. Quando não vem o par, a gente vira de volta e passa a vez. Vai lá, Tatá. Perfeito, vamos lá. Hum, produtora. Produtora, ih, ih, ih. Ih, vamos ver. O jogador, eu não foi dessa vez. Eu acho que eu vi o jogador em algum lugar, hein? Onde será? Ah, vamos ver. Olha! Ah, poxa vida! Já tô com quatro pares, hein? Eu acredito que agora você já foi de mamada. Ih, ó, produtora e bombeira, hein? Agora é minha vez. Produtora e produtora. Opa! Vamos lá! Bombeira. Ah, não, não, não. Ah, Tatá! Tá ficando fácil assim, ó. Ó, poxa vida, viu? Eu acho que, ó, já deu pra mostrar que eu ganhei, hein? No jogo leva tudo, vamos considerar a cor que está atrás de cada carta, ok? E a carta laranja não entra neste jogo. Primeiramente, vamos dividir aqui, ó, em partes iguais, depois de embaralhar, bem embaralhada aqui este baralho, vamos dividir em partes iguais pra ambos os jogadores. Agora eu levo tudo. Leva seu monte, então, Tatá. É o seguinte, a ideia é a gente virar junto as cartas, ok? Quando a gente virar, se houver combinação de cor entre a minha carta e a sua carta, quem falar primeiro a cor dessa carta, vai levar tudo que está aqui, o objetivo é quem tiver levar tudo, né? Leva todas as cartas do outro. Se acontecer de falar o nome errado, a pessoa que errar, dá uma carta pro oponente. Fechou! Então vamos lá? Um, dois, três e... Calma! Calma! Eu acho que eu falei primeiro, né? Eu falei do M2, foi do M2 dessa vez. Foi do M2, foi do M2. Ou seja, eu pego tudo aqui, ó, coloco embaixo do meu monte. Vamos lá? Um, dois, três e... Ih, acabou! Levou tudo! Como eu já tinha mais cartas, eu acabo ganhando a partida. No esconde-esconde, vamos selecionar os pares, deixando metade aqui aberta na mesa e a outra metade no monte. A ideia é virar a carta e achar rapidamente. Vamos lá? Vamos lá, pode começar, Tata. Um, dois, três e... Fazendeira! Ih, agora? Eu não dei. Você pegou primeiro, né? Só que eu não falei a profissão. Exatamente. Então, vamos deixar um empate aqui, que um falou e o outro colocou o dedo, né? Perfeito. Então... Mas beleza, puxa a próxima aí, vamos ver. Um, dois, três e... E... Jogadora! Aqui! Aê! Boa! Vai levar as duas então. Agora, minha vez. Vou virar uma carta aqui. Um, dois, três e... Surfista! Hum, levou, levou. Não tem nem o que eu falar. Olha lá! Sua vez. Bobeira! Quem foi? Quem foi diretor? E aí? Foi a... E aí, Tatá? Eu... Leva, Tatá. Eu... Tô levando tudo! Minha vez, minha vez. Acho que eu ia perdi, né? Mas... Ai! Esquenta! Tá. Hum... Agora você. Agora... Agora, agora, agora. Um, dois, três e... Pergutora! Êêêê! Já ganhou? Já fez mais com a metade aí, já ganhou. Muito legal, né? E esses foram os Super Box de Atividades Barbie. Hot Wheels. E Box de Atividades é Copag. E Copag é... Se Joga! É... É...